Já que o assunto é saúde, a gente continua falando. Agora a gente vai falar de câncer de bexiga. É um tumor não tão falado, mas que ainda persiste e registra mais de 10 mil casos por ano aqui no Brasil. A doença tem como principal causa o tabagismo. A reportagem de Emerson William. O mês de julho é marcado pela campanha Júlio Roxo, que trabalha a conscientização sobre o câncer de bexiga. O tumor é mais comum em homens e mais predominante em pessoas de idade mais avançada e de etnia branca. E os sintomas são fáceis de identificar, como explica o oncologista Rodrigo Melão. E o principal sintoma do câncer de bexiga é a alteração no hábito de urinar associado com hematúria, com sangramento. Pode existir outros fatores, como dor pélvica, mas isso vai muito relacionado à fase que está esse câncer. O câncer de bexiga figura como o sétimo de maior incidência no público masculino, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca. Por ano, são 10 mil novos casos diagnosticados. Em Três Lagoas, a incidência tem sido baixa se comparada com outros tipos de câncer. Segundo o setor de Oncologia do Hospital Auxiliadora, neste ano, 28 pessoas receberam um diagnóstico positivo para o câncer de bexiga. A média é de 40 casos por ano. A doença tem cura e o tratamento consiste em uma intervenção cirúrgica que pode variar caso a caso. O tratamento que é chamado RTU, que é aquela famosa raspagem da bexiga, muitas vezes é o suficiente para fazer esse tratamento. Quando o câncer está mais avançado, ele já invadiu camadas mais profundas da bexiga, aí só essa RTU, só essa raspagem já não é suficiente. A gente precisa abrir mão de outros artifícios para o tratamento, como a quimioterapia e até a cirurgia mais radical, que seria a ressecção da bexiga, a tirada completa da bexiga. A doença é prevenível e pode ser evitada adotando hábitos simples que podem ser eficazes para uma melhor saúde, como evitar o consumo do tabaco. Provado já o mecanismo carcinogênico do tabagismo nas células do corpo humano, isso causando a mutação genética dessas células, levando ao câncer. Em Três Lagoas, o Hospital Auxiliador é referência no tratamento oncológico para casos de câncer de bexiga. A instituição conta com uma equipe multiprofissional que inclui clínicos, oncologistas e urologistas para o acompanhamento do paciente.